Sucesso de vendas, referência no mercado, liquidez invejável, desempenho que assusta os desavisados e alta economia de combustível. Essas qualidades definem bem o Chevrolet Onix de segunda geração, hatch, ou nesse caso, sedã. Melhor dizendo, plus. A versão em questão é a LTZ 2021, a mais completa possível de adquirir do modelo, com transmissão manual de seis marchas. Ele tem uma boa quantidade de itens de série, um valor que seduz frente aos principais concorrentes com motor turbo, e nesta unidade aqui, alguns acessórios originais de fábrica, que valorizam o carro como um todo. Convido a vocês a assistirem a nossa primeira rodada de 2022. Pois bem, vamos lá. Do lado de fora temos faróis de neblina, no local aonde na Premier encontramos um LED de uno estiloso. As rodas de liga leve são aro 15 e poderiam ser maiores, como mais uma vez a gente viu na versão top de linha. Inclusive, nós testamos um Onix Plus Premier lá no início do canal, que curiosamente possuía acessórios aqui também presentes, como o spoiler dianteiro, as saias laterais e o aerofólio lá atrás, que deixa o carro bem mais bonito. Além desses detalhes, foram colocados frisos personalizados nas laterais, calhas em surfilme e uma película protetora no para-choque, para evitar desgaste na hora de usar o porta-malas de 469 litros, que tem um bom acabamento e iluminação, com o step do tipo temporário. O chamado peito de aço ou protetor de cárter também foi adicionado, e no interior, até soleiras exclusivas a primeira dona colocou. E todos esses equipamentos, segundo eu mesmo liguei em uma concessionária da Chevrolet, chegam hoje a R$ 4.900, valor somado aos R$ 93.570 do carro, modelo 2022, zero quilômetro. Quem está por dentro da realidade do mercado automotivo sabe que está cada vez mais difícil comprar carro zero à pronta entrega, com filas de vários meses dependendo do modelo, o que acaba valorizando as unidades seminovas como esta aqui. E um detalhe, pelo que eu pesquisei, é o mesmo carro vendido como zero quilômetro na versão LTZ. Ali em 2022, até teve melhorias, como o Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E o Wi-Fi a bordo, mas somente nas versões mais completas. A central multimídia MyLink continua lisa e fácil de mexer, sem GPS nativo, mas com Bluetooth, câmera de ré e outras configurações do veículo. O volante com ajustes de altura e profundidade sem revestimento em couro traz comandos integrados de mídia e do limitador de velocidade, mas não temos cruise control, uma pena. Para acesso ao computador de bordo, usamos a haste da direita e temos à disposição informações do percurso, como consumo médio, velocidade média, autonomia, velocímetro digital, entre outras. Ah, e o mesmo display mostra os obstáculos capturados pelo sensor de estacionamento, que junto da direção elétrica, muito leve, e da baixa largura do sedã, facilitam na hora de manobrar. Os bancos, pois é, não me agradaram no conforto. São baixos e próximos do assoalho e as pernas ficam elevadas, o que incomoda. Eles são em tecido simples e o do motorista tem ajuste de altura, o que acaba aliviando um pouco. O que soma muito positivamente nesta versão são os faróis com acendimento automático, retrovisores externos elétricos, vidros também elétricos com função um toque nas quatro portas e que sobem sozinhos ao trancar o carro pela chave presencial ou pela maçaneta. O detalhe é que tem que segurar o botão até os vidros estarem 100% fechados. Nós temos também partida por botão e no console central, apoio de braço integrado, porta-trecos, uma tomada 12 volts e a entrada USB para conexão do celular. Ao lado está a manopla do câmbio com bons engates e a coifa em couro sintético, o que falta é retrovisor interno fotocrômico e o rebatimento elétrico dos externos, que nem pisca integrado possuem. E o ar-condicionado é manual mesmo, sem função auto. E tratando-se de segurança, a gente coloca as versões intermediárias dos concorrentes Virtus, HB20 Sedan, Kronos, nessa conversa. Com destaque para os airbags de cortina que só o Onix Plus LTZ tem de série. Ele tem também airbags laterais e frontais, totalizando seis airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, o que é raro em carros manuais, e os obrigatórios Isofix e cinto de três pontos e apoio de cabeça para todos. Nos bancos de trás, o espaço ao regular o banco do motorista para mim é bom, sem as pernas encostarem no banco da frente, nem a cabeça no tendo. O cinto das laterais ainda tem um pequeno espaço para fixação quando não utilizado, o que ajuda a reduzir ruídos ao rodar. O túnel central é baixo e faltam porta-revistas e algo no fim do console como uma entrada USB ou saídas de ar-condicionado, o que o Virtus Comfort Line, por exemplo, possui. E no teto, a gente sente a ausência de iluminação adicional, tendo apenas as alças PQP. Mostrados todos esses detalhes do Onyx Plus, nós passamos para o conjunto mecânico dele, que é um motor 1.0, três cilindros, tubo alimentado de injeção indireta, o que é um ponto positivo na hora de usar combustíveis de má qualidade, que é o que não falta no Brasil, e reduzir um pouco do desgaste dos componentes mecânicos. Eu recomendo sempre utilizar a gasolina, não gosto muito do etanol, e de preferência combustível de procedência, aquele que você sabe de onde está vindo e confia na sua cidade. A grande questão, que mais uma vez incentiva a utilizar a gasolina ao invés do etanol, é que os números não variam tanto, né? Na verdade, a potência não varia nada, são 116 cavalos, independentemente do combustível que você usa. O torque varia 0,5 kgfm. Para mim, não faz tanta diferença. A questão é, temos um desempenho muito bom, esse torque máximo vem em baixo giro, mas eu faço uma pequena ressalva, né? Temos, depois dos 3 mil giros, realmente a turbina é cheia e o desempenho máximo que o Onix Plus consegue entregar. Antes dos 3 mil giros, ele fica um pouco mais devagar. É um detalhe, então tem que acostumar. Mas ele tem retomadas muito boas e é um verdadeiro foguetinho. Essa versão tem como um grande destaque a opção de utilizar o câmbio manual, né? Tem a LTZ automática e a LTZ manual com 6 marchas. Qual é a vantagem de comprar esse carro, né? Lógico, é o consumo. Tem gente que gosta da tocada mais esportiva com câmbio manual entrega, mas depois que você costuma dirigir um carro automático, você vê que realmente os pontos positivos do automático sobressaem. Mas para quem usa muito carro, precisa economizar combustível, ainda mais com a gasolina cara do jeito que está, faz muita diferença. Estou de 5ª marcha a 105 km por hora. Ele marca ali por volta de 2.600 giros. Se eu passar para 6ª marcha, cai para 2.000 giros. Mesma velocidade, 2.000 giros. É lógico, isso influencia totalmente no consumo e eu consegui, numa média que eu fiz andando a 100, 110, 17.2 km por litro. Eu acho que indo para Belo Horizonte, por exemplo, pegando a Fernão Dias, andando em velocidade de 100, 110 no máximo, ele vai fazer por volta dos 18 km por litro. 1, 2, 3, vai! Um outro ponto a se destacar no Onix Plus é a estabilidade dele, né? A gente tem suspensão independente na frente, eixo de torção atrás, mas ele é muito firme em curvas, não passa em nenhuma insegurança, né? A direção dele é bem direta também. Para a categoria dele, é o suficiente. O Onix Plus é um carro que eu aprovo em muitos pontos, ele é extremamente seguro, tem um desempenho excelente, o consumo, ele é muito bom, automático, principalmente aqui, com câmbio manual de 6 marchas, mas ele peca um pouquinho aí no acabamento, né? Não tem como negar isso. Ah, poxa, está cobrando soft touch na categoria? Não, nenhum concorrente tem soft touch, não é isso. Não é querer material macio num carro hoje, que deveria ter, né? Custando 80, 90 mil, deveria ter, mas nenhum concorrente tem, então não dá para ficar cobrando isso. A questão é, poderia ter um tecido nas portas, um tecido aqui no apoio de braço, e encaixes melhores, sabe? Ele poderia ser mais firme em alguns pontos. Eu não escutei nenhum rangido, porque é um carro muito novo, é um carro de 5 mil quilômetros. Mas, possivelmente, quem anda muitos quilômetros, quem rodar bastante com esse carro aqui, pode ser que venha a ter problemas com isso. O Chevrolet Onix Plus LTZ Manual é uma opção interessante em um mercado com preços tão elevados. Repetindo, um 2022 zero quilômetro branco, como esse que eu pesquisei na Chevrolet de Varginha, com os mesmos acessórios mostrados, sai por 97 mil 470 reais. Tem fila de espera e a concorrência é ainda mais cara. Esse 2021 mostrado em detalhes, tem pouco mais de 5 mil quilômetros rodados, é o único dono e se encontra em estado de zero quilômetro. É idêntico ao 2022 e pode ser adquirido por 89 mil e 900 reais, pelo contato que eu deixo na tela. Para os maiores interessados, o carro está localizado em Três Corações, sul de Minas Gerais.